A campanha presidencial de Joe Biden propõe debater duas vezes com Donald Trump a partir do final de junho, mas recusa-se a participar de debates sancionados pela organização que os patrocina há três décadas. Em uma carta à Comissão de Debates Presidenciais, divulgada nesta quarta-feira, a presidente da campanha de Biden disse que o presidente não participará dos fóruns programados para meados de setembro e início de outubro, alegando que são tarde demais, já que ocorrerão após o início da votação antecipada em muitos estados. A campanha de Biden deseja que os debates sejam apresentados para uma empresa de notícias e realizados em um estúdio de TV, sem plateia ao vivo, como tem acontecido nos debates recentes. Trump concordou com os horários propostos por Biden, mas não disse se consentiria com outras regras das propostas, inclusive sugerindo que deseja debater diante de uma grande multidão. A proposta também fala em regras rígidas para responder a perguntas, incluindo limites de tempo firmes e microfones que desligam após o término do período de fala do candidato. Biden e Trump debateram duas vezes em 2020, em plena pandemia de covid-19. A primeira foi marcada por interrupções de Trump, enquanto na segunda os microfones foram cortados para evitar interrupções. A campanha de Biden espera que os debates sejam focados em questões importantes para os americanos.